E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Hoje aqui galera, com esse Volvo VML 670, muito top. O mod aí que eu baixei para o American Truck Simulator. O trailer aqui é original do jogo mesmo, e o mapa também. Então aqui é só para estar testando esse mod, que por sinal é muito bacana, cara. Olha só o interior dele. Muito top. Passando ali a propaganda do Van Damme. Show de bola, hein? Tem uma revistinha aqui muito doida. Então é isso aí galera, bora seguir rodagem, hein? Com esse volvinho aqui, show de bola. Estou aqui nessa City, na 395, para ser mais exato aqui nessa empresa. Vou estar seguindo daqui galera, passando por essa City, Oxnard, Santa Cruz e saindo aqui, beleza? Estou levando aqui tintas, 15 toneladas. Viaginha aí, vai ser até boa, hein? Carga levinha, né? Usando aqui o câmbio de 18 velocidades. Então é isso aí, simbora, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Saindo aqui da empresa. Saindo aqui da empresa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. esperar hein. São 370 km Só faltou aqui um ronco bem direto né. Tchau, tchau. Sertão aqui muito doido Olha só que bacana essa estradinha Cheia das ondulações E aí é todo bem galera O combustível aqui está de boa Não preciso aí estar parando Para estar colocando aí combustível Só seguir viagem mesmo Freia 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 Quase que não para Eita caramba Fiquei enrolando ali Agora já era Sinalzinho vermelho novamente O barulhinho aqui do manete é muito da hora Olha só Muito louco Nem vou tentar falar esse nome né cara Se não vou passar é vergonha Bora ir na pressão aqui agora Para a gente ganhar aquele extra da empresa Olha só cara Começou a chover Ainda aqui é uma chuva de leves Aí é top de pilotar Aí é top de pilotar E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chuvinha aqui marota Vou deixar a viagem mais qualificada ainda A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Falta só mais 100km Galera Já tá pertinho aí A CIDADE NO BRASIL Caramba, tem que reduzir aqui um pouco hein Muitas curvas cara São muito fechadas também Olha só, a chuva tá passando Só tá caindo alguns pingos agora Aí é show de bola hein galera Passando aqui por Santa Cruz Eu posso só entrar aqui à direita cara Não precisa esperar o sinal vermelho Só que como tem muito movimento A preferencial é deles hein Agora sim A CIDADE NO BRASIL 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 É galera, tá chegando aqui já a empresa hein Onde eu vou tá deixando ali o baú Tá recebendo a minha gratificação por isso Cara o Download aí, muito top Carregando a mala de navio Anda aí, carrinho Cara, acho que não vou ter que mudar de faixa aqui não, hein É, não vai ser preciso Ah, aí sim, hein Vou estar levando aí a tinta para essa empresa De construção aqui, né Olha só que bacana Chegando aqui Prontinho Escolher o lugarzinho aqui para estar colocando o baú Deixar aqui no jeitinho mais complicadinho mesmo Deixar aqui no jeitinho aqui no jeitinho Deixar aqui no jeitinho E aí E aí Tchau, tchau. Prontinho. Só tá descarregando aqui agora, galera. Ver quanto que deu aqui de grana. Dez mil. Tá bom demais, hein? Perfeito. Galera, então é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse pequeno vídeo. Se gostaram aí, galera, não esqueçam aquele like. Não se esqueçam também de se inscrever e de mandar o vídeo aí pros amigos. Pra mais gente conhecer o seu canal e ele crescer cada vez mais. Seguir juntos aí nessa jornada de fazer vídeos aí pra vocês, beleza? Então é isso aí, hein? Até a próxima. Falou. Um abraço. Um abraço. Tchau. 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 E aí